Bom dia alunos, tudo bom com vocês? Bom, eu vou passar aqui a matéria no quadro e eu vou fazer a chamada Pronto, agora eu vou fazer a chamada, tá gente? Professora, é pra copiar o que tá no quadro? Não, não, eu só passei a matéria no quadro pra vocês ficarem olhando, sabe? Não imagina, não precisa copiar não Diana, você tá lendo esse livro? Não, tô só olhando a capa, nunca que eu ia ler um livro Nossa, que grossa, eu só tava perguntando Eu, hein? Davi, você está comendo esses cookies? Não, não, estou só admirando a beleza deles Nossa, vou até ir embora depois dessa Nossa, que chuvarada Pera aí, eu não acredito que as crianças estão brincando no parquinho a essas horas da noite e na chuva Meu Deus Ana! Ana, você caiu? Ah não, eu só quis cheirar um pouco de terra É por isso que eu deitei aqui no chão Sabe como é, né? Terra malhada tem um cheiro muito bom Aí eu decidi deitar aqui Nossa, então tá bom Criança, todo mundo pra dentro, viu? Não quero ver ninguém pegando resfriado aqui nessa chuva Alunos, eu quero que vocês façam um desenho super bonito e super colorido, tá bom? Eu vou passar a ver cada um de vocês pra ver como tá o desenho de vocês, ok? Davi, isso que você tá pintando é uma cidade? Não, não, são blocos coloridos com janelas Ah, tá bom Mesmo assim, tá super legal o desenho, parabéns Nossa, esses alunos cada dia me tratam cada vez mal, hein? Alunos, eu acabei de entregar pra vocês as provas, tá bom? Então, se alguém tem uma dúvida, é só levantar a mão Mônica, qual é a sua dúvida? Professora, é pra responder? Não, é pra desenhar É óbvio que é pra responder Eu, hein, que pergunta Tia, tem lanche na cantina? Não, imagina Aqui é só uma cantina, mas a gente só tem livro pra comer Como assim livro? Eu não quero comer livro Eu queria coxinha ou algo assim do tipo Oh, meu Deus, haja paciência com essas crianças Alunos, a gente vai fazer agora uma corrida Quem chegar na linha de chegada primeiro vai ganhar, ok? Então, no já Um, dois, três e já Professora, é pra correr? Não, é pra ficar parado olhando os outros correrem Ah, bom, achei que é pra ficar parado? Eu tirei um dez Professora! O que foi, Davi? É para ler o livro? Não, imagina Não é pra ler o livro É pra você ficar olhando as páginas Ou talvez comer as páginas Não, imagina Que não precisa Não precisa ler, não É óbvio que é pra ler Tá todo mundo lendo Vai, pega logo o seu livro e começa a ler E pessoal, vou ficando por aqui no vídeo de hoje Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico Se inscreva aqui no canal Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos Lembrando que tudo isso é uma brincadeira Não sejam grossos Não deem empatada em ninguém É isso, um beijão a todos e fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau